Seja bem-vindo ao canal Diaconia da Palavra. Neste canal temos estudos bíblicos, biografias, curiosidades e muito mais. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Os 5 Grandes Avivamentos O que desencadeia grandes avivamentos? A resposta é curta, é o Espírito Santo. Aqui estão 5 Grandes Avivamentos. Primeiro o Grande Despertar De 1730 a 1791 Onde? Na Inglaterra e depois as colônias inglesas, maior foco em Massachusetts. Quem Deus usou? Jonathan Edwards Ele é bem conhecido por seu sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, E tantos outros sermões expositivos bem elaborados que enfatizam o apelo racional pela fé. John Wesley Charles Wesley e George Whitefield são vários outros líderes deste período. O Grande Reavivamento dos anos 1739 a 1791 é frequentemente chamado de Reavivamento Wesleyano. É que, embora Deus tivesse usado grandemente George Whitefield, os dois irmãos Wesley foram usados para acender o fogo do reavivamento. John Wesley pregou em mais lugares, a mais pessoas e durante um maior número de anos do que os outros. Ele também conservou o fruto do reavivamento. John Wesley foi claramente o líder escolhido por Deus para este impressionante despertamento espiritual. Eu me coloco em chamas, e o povo vem para me ver queimar, John Wesley, respondendo a pergunta de como ele atraía as multidões. Daime cem homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Quando Wesley pregava, ele começou a observar o Espírito Santo convencendo poderosamente as pessoas de seus pecados. Indivíduos bem vestidos, amadurecidos, repentinamente gritavam como se estivessem em agonia. Tanto homens como mulheres, dentro e fora dos prédios das igrejas, tremiam e caíam no chão, quando Wesley interrompia seu sermão e orava em favor deles. Logo encontravam paz e rejubilavam-se em Cristo. Whitefield começa um orfanato em Savana e prega para quase um milhão de pessoas em todas as colônias inglesas. Através do ensino de Edward Z. Wesley e do Ministério Itinerante de Whitefield, o povo é convencido de seu pecado e renovado a uma vida prática cristã. Segundo o grande despertar. Quando? Entre 1820 a 1850. Onde? Em toda a América e Inglaterra. Quem Deus usou? Charles Finney. Ele oferece uma ardente mensagem de arrependimento, nas grandes tendas, construídas para reuniões que duram semanas. Ele usava um recurso chamado Banco dos Ansiosos, um lugar bem na frente da igreja onde os pecadores podiam se dirigir para pedir orações. Finney conduzia reuniões de oração que varavam à noite, nas quais os pecadores eram citados nominalmente e as mulheres podiam orar em público. Embora não encorajasse algumas práticas, o avivamento permitia a ocorrência de gritos, de gemidos e de outras evidências de emoção. Essas novas medidas se tornariam parte característica da obra de avivamento, e as igrejas que usavam esses artifícios cresceram, a despeito dos ataques que muitos críticos faziam a esses métodos. A despeito da oposição que enfrentava, a energia, a determinação e a inteligência de Finney, além, é claro, do sucesso de suas novas medidas, fizeram com que suas ideias se firmassem. O avivamento moderno havia começado. A teologia do avivamento é clara em Finney, Jesus chama a todos, e qualquer um pode atender ao seu chamado. Terceiro grande despertar Quando, de 1875 a 1885? Onde? Chicago Quem Deus usou? D. L. Moody Ele inicia um estudo bíblico para crianças de rua na década de 1850. Esta escola bíblica cresce a um número extraordinário, e chama a atenção do presidente Abraham Lincoln, que assiste os estudos pessoalmente. Moody continua a estabelecer a sua igreja e o instituto bíblico, e continua a pregar em todo o país para mais de 100 milhões de pessoas. Moody, escolhido por Deus para estar no meio do avivamento, foi um vaso preparado para o uso do mestre. Dizem que ganhou cerca de um milhão de almas nas cruzadas evangelísticas de suas campanhas por toda a parte do mundo. Estabeleceu três instituições de treinamento de ministros e para obreiros cristãos. Uma vez o Sr. Moody foi à Casa de Torre, e disse, Quero que você desse uma volta junto comigo. Pus-me em sua carruagem e nos dirigimos, conversando a respeito de algumas graves e inesperadas dificuldades que tinham aparecido referentes ao trabalho. Quando viajávamos, umas nuvens negras de chuvas cobriram o céu e repentinamente, enquanto estávamos falando, começou a chover. Ele conduziu o veículo para um abrigo para proteger o cavalo. Em seguida, pôs as rédeas sobre o paralama e disse, Torre, ore e em seguida orei o melhor que pude. E quando fiquei calado, ele começou a orar. Como gostaria que vocês tivessem escutado essa oração? Nunca a esquecerei, tão simples, tão cheia de fé, tão precisa, tão direta e tão poderosa. De repente a chuva cessou, voltamos para a cidade, e os obstáculos tinham sido aplanados. Moody foge dos sermões normais da igreja. O apelo é simples, Jesus quer você do jeito que você é, e venha a ele agora, porque ele voltará em breve. Avivamento da Rua Azusa Quando, 1906 a 1915 Onde, Los Angeles, na Rua da Igreja Azusa O que acontece na Rua Azusa, desencadeia no que conhecemos hoje como Movimento Pentecostal. Ele é construído sobre o movimento de santidade e se concentra na santificação, sendo visivelmente separado dos hábitos do mundo. Em 1905, um pequeno grupo de crentes afro-americanos, famintos por avivamento, foram expulsos da 2ª Igreja Batista de Los Angeles. Eventualmente, eles começaram a se reunir em uma casa, onde os sinais de avivamento e manifestações espirituais começaram a juntar um crescente número de participantes. O improvável líder desse grupo foi um humilde, não muito estudado, filho de ex-escravos, chamado William Joseph Seymour. Para Seymour, a mensagem da hora era o renovo de Pentecostes, evidenciado pelo enchimento do Espírito Santo. O pastor Seymour e mais sete pessoas reuniram-se para orar e buscar a plenitude do Espírito Santo, na noite de 6 de abril de 1906. Os sete foram batizados no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Três dias depois, Seymour recebeu o mesmo batismo de poder. O fogo do avivamento começou a se espalhar pela cidade de Los Angeles, e superlotaram a casa. A necessidade de um lugar maior tornou-se evidente. Finalmente, um prédio desocupado em mau estado na Rua Azusa foi alugado. Em questão de alguns dias, com serragem no chão, forro de palha ao redor do altar e duas caixas de sapato como púlpito, o primeiro culto na missão da Rua Azusa aconteceu no dia 14 de abril de 1906. Por três anos, o avivamento continuou 24 horas por dia, sete dias por semana, com uma participação de, às vezes, até mil pessoas. Pessoas do mundo todo vieram para receber seu poder pentecostal, muitos sendo enchidos espiritualmente antes de chegarem ao prédio. O que tem sido chamado de maior avivamento mundial resultou, em nossos dias, em um vasto exército de mais de 600 milhões de crentes cheios do Espírito, tocando cada nação da Terra. Seymour às vezes orava até sete horas por dia durante meses a fio, pedindo um avivamento em seu tempo. O avivamento da Rua Azusa ajuda a integrar a igreja em uma comunidade mais harmoniosa e unificada, reunindo ricos e pobres, negros e brancos, homens e mulheres. O reavivamento de Azusa e o movimento pentecostal trouxeram de volta o foco nos dons do Espírito Santo. Avivamento do século XX Quando do ano 1910 ao ano 2000? Onde? Nos Estados Unidos, América Latina, África. Muito parecido com os avivamentos anteriores, esse período é conhecido por suas grandes reuniões e pela acusação de pecado e proximidade das pessoas de irem ao inferno, como resultado de suas vidas rebeldes. Quem Deus usou? Billy Sunday Um jogador de beisebol profissional que se tornou pregador, é poderoso com a mensagem do Evangelho começando em 1907. Ele leva a mensagem a mais de um milhão de pessoas em todo o país em reuniões de um mês. Ele prega até sua morte em 1935. Billy Grah entra em cena com vigor em 1949 com suas cruzadas em Los Angeles que chamam a atenção da imprensa. Ele continua a realizar mais de 400 cruzadas em 185 países, atraindo multidões em estádios e transmitindo muitas cruzadas na televisão. Jimmy Swaggart Realiza cruzadas em vários países do mundo. Seu ministério na TV Começou em 1971, teve audiência tanto nos Estados Unidos, quanto internacionalmente. Os programas semanais Jimmy Swaggart são transmitidos em todos os Estados Unidos em 78 canais e em 104 outros países pela internet. Em seu auge na década de 1980, sua transmissão foi transmitida para mais de 3 mil estações de TV. No Brasil, pregadores como Idecaso Takayama, Gilmar Santos, Napoleão Falcão, Gesiel Gomes, Gilvão Rodrigues, Abílio Santana, Marco Feliciano, entre outros lotavam estádios pregando a mensagem pentecostal. O crescimento do movimento não é isolado, mas projetado para ser um estímulo para uma forte participação e discipulado da igreja. Há uma riqueza de informações para cada um desses cinco grandes avivamentos, mais do que poderia ser abordado neste vídeo. A obra de Deus não é isolada, mas às vezes a vemos concentrada em lugares e pessoas específicas, como nos casos acima. Deus poderia estar trabalhando para um reavivamento agora. Que nossos corações e mentes estejam abertos. Que nossa postura seja de oração. Que nossa esperança esteja no Deus vivo que buscará e salvará aqueles que estão perdidos. Que possamos ser seus instrumentos. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Atos capítulo 2, versículo 17. Você foi impactado por algum pregador avivalista? Conte para nós na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.